Música Música Os papos lima em você Os papos lima em você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição E hoje vai-olla Gata me liga mas tan spectamada Quero curtir com você na madrugada dançar Até o sol gaiar, a gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada dançar O que hoje vai rolar Você tá do ímã em você Você tá do ímã em você Carta de liga, mas tapos tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o chão raiar Carta de liga, mas tapos tem balada Tem Gustavo Lima, pede uma de pedra Dançar, rolar, que hoje vai rolar Carta de liga, mas tapos tem balada Carta de liga, mas tapos tem balada Carta de liga, mas tapos tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o chão raiar Carta de liga, mas tapos tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o chão raiar